Em meu nome, em nome do Luiz, a gente quer agradecer muito ao pastor por tudo que ele tem feito na nossa vida Agradecer ele pela benção que ele é na nossa igreja, né? Pela força que ele dá pra gente, principalmente ao Luiz Se o Luiz é essa pessoa maravilhosa que ele é aqui na igreja, é porque ele tem o apoio do nosso pastor É, eu quis hoje um dia aqui, a nossa melhoria eu vou te dar Ele quer agradecer ao pastor pelo que o pastor fez por ele, pelo aparelho que o pastor deu pra ele Se ele escuta hoje, não escuta bem, mas ele tá escutando um pouquinho, foi pela força que o pastor deu pra ele A gente quer agradecer e pedir a Deus que Deus seja abençoado na vida dele, sempre, dele e da família dele Você tem que falar, ensinar, falar o que tá falando Sempre, joguei o que, vou deixar, dê tudo o que a gente quer explicar Como a gente quer dizer, vamos a falar, mas eu vou te dar Eu tô bando muito bem, eu vou te dar E me dar Eu vou te dar Eu vou te dar